Olá pessoal, estou aqui de novo, de volta para falar para vocês o nosso desafio e do nosso encontro. Lembro vocês que vou estar no Rio de Janeiro a partir do dia 25 de abril. Nós faremos um workshop com o tema A Dor e a Beleza do Contato. Vivências traumáticas e as suas relações com o corpo. Eu vou deixar o número de telefone para as informações 982 651 186 O workshop vai ser no Saber Psi. E eu acho muito importante que para fazer o workshop quem vai fazer o curso de Fundamentos da Psico-Oncologia é importante fazer o workshop, gente. É uma coisa ligada ao outro, não é uma coisa descolegada. É uma coisa que é colegada com o tema da Psico-Oncologia. E o curso de Fundamentos da Psico-Oncologia vai ser no Instituto de Gestalt-Terapia IGT com atendimentos que faz atendimentos à família. Nós vamos ver as práticas no atendimento a pacientes com diagnósticos de câncer e como trabalhamos com os pacientes e as suas famílias. Os números de informações do IGT também é 2, 5, 6, 7 10, 38 Ou então 2, 5, 6, 9 26, 50 Olha aí, gente. É um desafio Mesmo que o tema seja um tema muito complexo e parece que é muito pesado a gente vai trabalhar toda numa forma de gestalt-terapia vamos desdramatizar esse tema a gente vai trabalhar com o corpo vamos poder discutir, construir, desconstruir construir juntos uma nova forma de trabalhar com temas difíceis mas para poder participar dos futuros cursos que estamos promovendo entre o Brasil e Itália é importante participar do primeiro, tá? E eu deixo aí esse desafio está chegando perto do momento dos nossos encontros e eu dou um abraço para vocês grande na expectativa de conhecer todos profissionais como enfermeiros, médicos estudantes de psicologia os psicoterapeutas da Gestalt são bem-vindos obrigada e até logo tchau, gente!